E aí pessoal, beleza? Deixa eu mostrar para vocês o fruto de quem planta na natureza Olha aqui, olha esse pé de goiaba, isso aqui é no meio do mato, está vendo pessoal? Aqui é no meio do mato, olha, bastante goiaba, olha pessoal, vocês vão ver o tanto de goiaba Olha essa goiaba aqui, olha o tanto dessa goiaba, olha aqui, olha para vocês verem, olha, olha Está cheio, vou levar para casa Aqui pessoal, alguém plantou esse pé de goiaba, alguém faz a mesma coisa que eu faço Distribuir amor na natureza, nós faz por amor E agora nós estamos colhendo o fruto, o fruto do nosso amor Que é plantar, ajudar a nossa fauna, a nossa flora, a nossa natureza E muita gente às vezes vê, a gente gravando uns vidinhos, postando Muita gente às vezes nem dá importância, mas isso aqui para nós é um tesouro Isso aqui é uma vitória para nós, olha, no meio da natureza, está vendo? Agora a pessoa que plantou isso aqui, ela vai colher goiaba E eu também, já vou colher umas para me levar para casa, está vendo pessoal? Olha, madurinha, para vocês verem o fruto que a gente planta Isso aqui, uma goiabinha dessa aqui, dá várias sementes Muitos pássaros vêm, comem e distribuem a semente da natureza Ele faz a parte deles também Por isso que é bom a gente fazer a nossa parte Porque um dia nós vamos colher do fruto que nós plantamos Parabéns para a pessoa que plantou esse pé de goiaba Parabéns para você, não sei quem é você, mas se vocês me veem aí no Instagram No Facebook, vocês vão ver, vocês vão ver que eu estou agradecendo a vocês Por estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo Distribuir amor na natureza Isso aqui, isso aqui vai alimentar muitos pássaros, bastante Eu quero vir um dia aqui, que eu quero ver o pé de goiaba cheio de pássaro comendo isso aqui E aqui tem muito pássaro na mata Beleza? Amor é tudo pessoal, amor é tudo Muita goiaba Maravilhoso, né? É uma benção de Deus Eu já ganhei o dia hoje Hoje eu já ganhei o dia Beleza pessoal? Valeu